Eu sou Sidney Costa, ator, diretor de cinema, faço filmes no Brasil todo e tenho alguns filmes em andamento. Moro em Porto Alegre, estava no Rio de Janeiro, cheguei de São Paulo e quero muito participar desse busão. Eu preciso entrar nesse busão porque esse busão é tudo de bom. Por favor, gente, escrevam, torçam por mim, votem em mim que eu quero busão.